Com a grande oferta de controles para celular que temos hoje em dia, você pode ficar perdido na hora de escolher um jogo. E por isso que trouxemos essa lista atualizada com jogos que tem suporte nativo a controles. São games para Android e iOS que exigem nenhuma configuração especial. Todos os jogos foram testados e vamos informar na legenda quando não funciona com controles da GameSir, por exemplo. Não vamos falar de jogos com compatibilidade parcial, ok? Só jogos 100% compatíveis com controles do tipo Conectou Jogou. Fechado, sem enrolação, bora pros jogos. Primeiro game é o clássico Briga de Rua que foi revivido de forma espetacular no mobile. Streets of Rage 4 é o mesmo game que existe para consoles como Xbox, PS5 e Switch. No comando de Axel Blaze e dos novatos Cherry Floyd, vamos encarar os filhos do Mr. X. Tudo uma desculpinha para sair na porrada com geral em um jogo muito bonito e que fica excelente em qualquer controle que você imaginar. Eu sei que esse é um jogo fácil de zerar, mas o divertido aqui é fazer todas as conquistas, seja no Google Play ou no Game Center. Não dá pra falar de Castlevania ou Metroidvania no mobile sem falar desse jogo aqui. Meus amigos, o que é isso aqui, hein? Hollow Knight é um absurdo no quesito densidade e intensidade. Um game simplesmente fantástico com um mapa gigantesco, muito backtracking, muitos chefões e muitos momentos épicos. Se perca no mundo desse game e junto com o cavaleiro encare desafios dignos de um Souls-like. Uma dica para os novatos, é normal se perder pelos cenários nas primeiras horas jogando. É do jogo mesmo isso. Ele quer que você se perca, pois a pegada do jogo é essa, sair descobrindo as coisas por conta própria. Sua missão inicial é encontrar esse carinha de óculos aqui e comprar os mapas dele. Depois disso é só ir na fé e muita habilidade. E bota habilidade nisso, viu? E é por isso que jogar esse game com controle é essencial. Hollow Knight Mobile não é um jogo oficial. É um port muito bem feito e completo. O mesmo jogo do console no Android. Ah, eu sei que esse aqui é um jogo que literalmente 1% da humanidade vai jogar. Mas ele tem um bom suporte a controles. Warzone Mobile pode ter sido um desastre no Android. Mas quando o jogo funciona, ele é muito bom. Jogadores que costumam jogar com controles nos consoles como PS5 e Xbox não vão sentir nenhuma dificuldade em se adaptar ao Warzone Mobile. O game é fantástico e oferece um suporte completo, focado inclusive em Pro Players, que se beneficiam da pegada Clow, por exemplo. O Dario, nosso editor, é um desastre nesse jogo. Mas fica a dica aí. Warzone Mobile, se puder, jogue. Seja no Android ou no iOS. Sources of Ditto é um charmoso jogo de RPG de ação desenvolvido pela One Byte Beyond e publicado pela Devolver Digital. O jogo oferece uma experiência única, onde cada aventura se torna parte de uma lenda maior. Os jogadores exploram um mundo vibrante e enfrentam perigosos calabouços gerados proceduralmente, derrotando inimigos e coletando itens poderosos para fortalecer nosso herói. A morte do personagem não é o fim. Novos heróis surgem para continuar a batalha contra a malvada Morbo. Com o modo cooperativo local, Sources of Ditto proporciona diversão tanto solo quanto com amigos, apresentando uma mistura de desafios, recompensas e um estilo visual encantador. Star Wars Hunters chegou para competir no gênero de jogos de tiro com heróis. Leve e otimizado, o jogo oferece uma experiência frenética com batalhas em arenas que lembram o estilo dos clássicos, como Overwatch e Teen Fortress. O suporte a controles é impecável. Ao começar a partida, todos os comandos são apresentados na tela com indicações dos botões. Star Wars Hunters entrega uma jogabilidade fluida e precisa, algo que os fãs de shooters competitivos vão adorar. Diferente de muitos jogos do gênero, Hunters também traz uma variedade de personagens, cada um com habilidades únicas que garantem uma diversidade estratégica nas batalhas. Oh, dona Rioverse, o que é isso aqui, hein? Genshin Impact tem completo suporte no iOS, mas não tem no Android. É um jogo de mundo aberto, onde você vai passar horas, ficar com os dedos na tela sempre, pode ser entediante. É por isso que um bom controle é perfeito para jogar Genshin Impact, ainda mais ao enfrentar alguns chefes, onde a agilidade é essencial. Apesar das críticas, Genshin Impact é um dos principais jogos mobile da atualidade. Um mundo aberto e impressionante, com muitas histórias e aventuras para viver. E tudo com legendas em português. A nossa dica aqui é não ficar obcecado pelo gacha. Jogue com os personagens que o jogo te dá e seja feliz. Para quem possui Android e não quer ficar mapeando controles, pode dar uma olhadinha em Tower of Fantasy. O MMORPG da Tencent pode não ter tido o sucesso esperado, mas o empenho da produtora foi impressionante. Ela trouxe vários dubladores famosos e fizeram muito conteúdo focado no público brasileiro. O game não é nem de longe parecido com Genshin Impact. O foco é mais no estilo MMO mesmo, onde você encara um mundo aberto gigantesco junto de outros jogadores. Skyfish 2, também conhecido como Legend of Skyfish 2, é um zeldinho muito divertido criado pela Migai Studio, um estúdio brasileiro. No game, controlamos essa jovem que usa uma vara de pescar como arma. Você pode usar o gancho para resolver enigmas ou atacar inimigos. Skyfish se destaca pela sua arte única e pegada mais relaxante. Uma curiosidade, esse gamer é exclusivo do Apple Arcade do iOS, mas após dois anos do seu lançamento, ele saiu e agora está disponível para Android e vejam só, está no serviço concorrente, o Google Play Pass. Rackfest é um jogo de corrida no estilo Demolição que já foi até tema de propaganda do S23 Ultra. Então é um game que dispensa apresentações. Bem adaptado para o mobile, essa versão possui gráficos muito bonitos, mas também é bem acessível e roda em celulares mediano. Além das tradicionais corridas, há também aquela modalidade de pura destruição, onde os carros vão em direção uns aos outros. A estrela aqui são os gráficos, mas a física do jogo é bastante realista também. GTA The Trilogy The Definitive Edition é a remasterização de três jogos, GTA 3, Vice City e San Andreas. Essa trilogia foi bastante criticada nos consoles, mas no mobile ela provou seu valor na última atualização. San Andreas, por exemplo, é simplesmente a melhor versão do jogo até hoje, com ótimos gráficos, cidade bem mais populosa que na versão de PS2, mas o jogo que se aproveitou melhor do remaster foi o GTA 3, que literalmente parece outro jogo de tão bonito que ficou. Os três jogos estão disponíveis em duas versões, paga e a grátis via assinatura da Netflix. Nossa dica, pegue uma senha emprestada de algum parente ou amigo, isso não causa nenhuma taxa adicional para a pessoa. Esses jogos aqui são incríveis e vale a pena jogar no controle. Death Doors é um jogo cativante de ação em que você controla um corvo que foi parar no mundo dos mortos. Sua missão é coletar almas perdidas. O jogo mistura essa narrativa sombria com uma história e visual fofinho. O charme de Death Doors reside em seu equilíbrio perfeito entre dificuldade e recompensa, proporcionando uma experiência com bons combates contra chefes e também exploração de puzzle. Mais um jogo certeiro da Netflix e que fica muito bom no controle. Sparklight é um jogo sobre uma jovem mecânica perdida em um mundo procedural. O game da Red Blue Games tem aquela estética zeldinha de ser, com gráficos pixelados e campos verdejantes. A estrela aqui é a exploração no estilo roguelike, onde você vai explorar o mundo randômico, resolver enigmas e tentar ficar mais forte. O suporte a controle vem muito bem a calhar nesse tipo de jogo, onde há bastante combate dinâmico. Se você sente saudade de um jogo de plataforma 3D, você precisa conhecer Super Beard Adventure. Esse jogo vai direto ao ponto sem frescura. Um jogo grátis, com suporte a controles, com várias fases no estilo mundo aberto e até multiplayer. O dev desse jogo aqui realmente focou em fazer um jogo bom e de graça. Algo raro de se ver hoje em dia. Super Mombo Quest é um jogo de plataforma onde você terá que acertar os pulos com precisão. Por isso, é um jogo onde o controle é quase essencial. Desenvolvido pelo estúdio brasileiro Ruby Game Studio, Super Mombo Quest oferece uma jogabilidade Metroidvania, com mecânicas clássicas, mas controles fáceis de se entender. É preciso menos de 5 segundos para sacar o jogo. Já dominá-lo é outros 500. Como em todo jogo 2D bem construído, as coisas começam fáceis, mas não demora muito para ficarem bastante complicadas. As batalhas contra os chefões são um dos pontos altos do jogo. Baixe esse aqui sem pena. Não é segredo para ninguém que Bloodstrike roubou o trono de Warzone do próprio Warzone Mobile, principalmente se você tem um celular Android. Bem mais leve, Bloodstrike também oferece aquela jogabilidade acelerada de Warzone, e também oferece um ótimo suporte a controles. Diferente de Warzone Mobile, Bloodstrike aceita qualquer controle e fica uma delícia de jogar. Além do tradicional Battle Royale, Bloodstrike conta com modos Contra Squad, que lembra bastante um CS, ou um Modern Combat das antigas. Tem também um modo de tiroteio mais fechadinho, no estilo do Gulag do Warzone. Dead East 3D é um jogo sobre as aventuras de um pai rabanete e seus filhos. Agora a aventura é em 3D, mas ainda com aquele visual colorido e fofinho. Sério, como esse tipo de jogo tem uma continuação até em 3D? E sabe o que é pior? O bagulho é divertido. Excelente para jogar no controle, Dead East 3D é um joguinho relaxante e bem facinho. Joga para desestressar. Esse jogo aqui é o mesmo do PlayStation 2, mas na sua versão nativa para Android e iOS. Você encontra ele com gráficos muito melhorados. Hitman Blood Money Reprisal é uma versão remasterizada do clássico jogo Hitman de 2006. Desenvolvido pela Feral Interactive, o jogo mantém a jogabilidade e o visual original, com melhorias gráficas e de jogabilidade também. Controle o Agente 47 em várias missões únicas, onde o jogo não te explica absolutamente nada e você terá que descobrir como concluir cada fase. Jogo para quem tem QI alto, viu? Se você acha que esse game é só sair atirando em geral, melhor nem baixar. Horizon Chase 2 é um game de corrida fantástico que você precisa jogar. Sim, eu sei que ele é exclusivo do iOS no mobile, mas também sei que você consegue emulá-lo através do Yuzu, Sodash ou Winlator. Esse não é apenas o mesmo jogo 2. Horizon Chase 2 traz corridas muito mais frenéticas e segredos escondidos. Tudo nesse game é uma verdadeira pedreira. As músicas não estão tão inspiradas como no primeiro game, mas as pistas estão simplesmente incríveis, especialmente as do Brasil. Passear por Curitiba e São Paulo é muito foda. Os caras fizeram tudo igualzinho. Esse aqui é outro exclusivo do iOS no mobile, mas que também pode ser jogado no Android com um emulador de Switch. Ocean Horn 2 conta a aventura anos antes e apesar da história não ser tão boa assim, o game impressiona com um mundo aberto cheio de coisas para fazer. O jogo não é difícil, mas em dado momento vira um collectatom muito doido. Se você é viciado em completar tudo no jogo, se prepare, porque nesse aqui você vai ter que explorar cada cantinho. Space Marshals 3 é um jogo de ação tática, onde você é um xerife espacial. O enredo é apresentado em capítulos, cada um trazendo novas reviravoltas e desafios. Os jogadores exploram diversos ambientes, desde bases espaciais até planetas exóticos, enfrentando inimigos variados e utilizando uma ampla gama de armas e equipamentos. Os gráficos são muito bonitos, mas esse aqui não é tão otimizado assim. Felizmente, ele é de graça para jogar o primeiro capítulo e testar. Desenvolvido para evocar a nostalgia dos clássicos jogos de Pokémon, Coromon é um daqueles títulos que busca trazer de volta a magia dos RPGs de capturar criaturinhas, mas com a sua própria identidade. A história se desenrola em torno de um jovem pesquisador que embarca em uma jornada épica para proteger o mundo das forças misteriosas que ameaçam a paz. As criaturas, conhecidas como Coromon, possuem habilidades únicas e cabe ao jogador treiná-las e usá-las estrategicamente para superar desafios. Embora o controle pelo touch possa ser um pouco desafiador, especialmente para quem está acostumado com controles físicos, o jogo brilha quando jogado com o controle, proporcionando uma experiência fluida e agradável. Nels Fortune, na realidade, é um game bastante antigo, lançado há 10 anos atrás. O game ganhou uma recauchutada no iOS e Android, melhorando os gráficos. Ele também entrou no serviço de assinatura, Apple Arcade e Google Play Pass. Essa bola de pelo que você encontra se chama Leopoldo e está atrás do seu tesouro perdido. Os cenários fotorrealistas contrastam com o absurdo de ver essa bolinha de bigode tentando chegar ao final de cada fase. E tudo pra quê? Pra descobrir que o tesouro são os amigos que fazemos pelo caminho. Duvida? Sim, eu sei que você já jogou Sonic Mania Plus nos APKs da vida. Mas a Netflix também fez a boa e trouxe o jogo oficialmente para o mobile. Sonic Mania Plus é uma verdadeira e clássica experiência de Sonic. Lindos gráficos em pixel art, uma variedade de novas zonas, assim como personagens queridos de Sonic 1, 2, 3, Sonic & Knuckles e Sonic the Red Hot CD. Jogue como Sonic, Tails & Knuckles, além de outros dois personagens vistos em títulos do passado, Mighty in the Armadillo e Ride the Flying Squirrel, que retornam com habilidades únicas. Jogo imperdível para os nostálgicos de plantão. De Surprise, Fall Guys foi lançado para Android e iOS. O jogo é o mesmo dos consoles e PC. Ou seja, você pode jogar com os amigos que possuem outras plataformas do game. Fall Guys não precisa de explicação, né? Apenas tente vencer outros competidores em disputas malucas e divertidas. A parte ruim é que é um pouco pesado, mas o Poco F3 aqui da gente rodou de boa. Esse é outro game que não aparenta ter suportes a controle, mas basta entrar na partida que tudo funciona perfeitamente. Pode falar mal dele à vontade, mas Diablo Immortal é um jogo com suporte primoroso a controles para celular. O game funciona tão bem que se você conectar o celular na TV, a sensação é de estar jogando um game de console. Fácil e acessível, Diablo Immortal é de graça e permite jogar por quase uma semana inteira, antes de você sentir que o jogo vai começar a te limitar. Até lá, já é tempo de sobra para decidir se você vai querer se manter no jogo ou não. E aqui não tem essa de ficar dando hate, não. Todo mundo aqui é grandinho e sabe que quando um jogo é grátis, é justamente para tentar te fazer gostar dele e depois te cobrar de alguma forma. Jogou o período grátis e não gostou? Só desinstalar. Quem quer tudo de graça no celular, recomendo fortemente partir para os emuladores, que aliás, serão o objetivo de estudo de nossos próximos vídeos. Quem diria em encerrar nossa lista com um jogo da Gameloft? Disney Speedstorm é um jogo de corrida com personagens da Disney e Pixar, disponíveis para mobile, PC e consoles. O jogo tem pistas curtas e focadas na corrida online. O jogo não é apenas um Mario Kart clone e tem boas ideias tiradas de asfalte. Os pontos negativos são as corridas curtas e muitas microtransações. E aqui termina nossa lista. Que jogo faltou nela? Veja mais jogos para controles nesse outro vídeo aqui. E veja também os jogos Java que valem a pena jogar até hoje. Um grande abraço e até a próxima.